O Senhor é minha luz e é minha salvação, então a quem temerei? Rio de Janeiro, Brasil, a rocha Petro Ruiz The Trampers hit, The Trampers hit, The Trampers hit, The Trampers hit The Trampers fight, The Trampers fight, Hey! The Trampers fight, The Trampers fight, Hey! Rizal, a vitória tá contigo Rizal, vai na força do Deus vivo Rizal, a honra é seu motivo Rizal, razão Tudo tem começo e do meu eu não esqueço Aprendi no berço do judô que meu pai ensinou De lá pra cá o desejo só aumentou Joguei capoeira pois vivi em Salvador Quando voltei pro rio o bicho pegou 14 anos de idade conheci o meu mentor Minha vida mudaria logo depois Era ano de 1982 Uma fita no vídeo e eu vitrado na TV Vi um terremoto fazendo maracana ter medo Falando do homem que dividiu uma história em duas Pedro Rizal antes e depois do Marco Ruas Eis aí o nascimento de uma lenda A estrutura familiar, a disciplina da luta Vou fazer o meu nome brilhar lá nas alturas Ei garoto aprenda o poder que mora Vai, não para na minha frente se não cê cai De defeito, falei o treinamento Eu tinha 17 mas caí pra dentro Pra mim foi nocaute, pra ele foi pra cá É assim que tem que ser, vai ser sempre assim Eu me recordo disso e faz bem pra mim Meus amigos na praia e eu na academia Mas não foi em vão pois eu sabia o que queria Semito no Japão, campeão na América Vitória épica, gruta rende, culto Os ladrões me roubaram mas não deixo que isso anule Meu orgulho e minha perseverança Por isso eu trago sempre, vivo na alegrança Quem eu sou e o que eu já fiz Vai se lembrar de tudo e eu fico feliz Eu jogo duro, eu sou a pedra no caminho Deus vagabundo Eu tenho pra você de monte no meu estoque Aquilo que eu fiz na cara do Andréia Lovski Desmonto sua perna na bacita canelada Vai lutar comigo, fez a escolha errada Não vou parar por nada, a vitória já é minha E eu dedico ela pra Deus e também pra minha família Maurício, Felipe, Glaucia, Silvia e Camila Se meu avô tivesse aqui, tava me apoiando E eu ver o neto lutar que nem rock marciano Cheguei até aqui de modo idone Tô no jogo, levanta do meu trono Meu nome é Pedro Rizzo e esse é o meu retorno Rizzo, The Rock Letal que nem falo o blog Escute o que eu mais curti The Rock Letal que nem falo o blog Escute o que eu mais curti Look out, look out, look out Look out, look out, look out, look out The Trumps hit A vitória tá contigo Vai na força do Deus vivo A honra é seu motivo Raza A rocha Pedro Cristo